É quando a gente está cantando no momento do apelo e que a gente olha nos olhos das pessoas e começa a perceber a transformação dessas pessoas. Não é somente cantar, então eu fico agradecido a Deus, sempre agradeço a Deus porque Ele me trouxe para essa formação. O Aralto do Rei, ele nunca perdeu a sua essência. Qual a essência do Aralto do Rei? Pregar e proclamar a breve volta de Jesus através da música. O Aralto do Rei